O que você quer, Guilherme? Amado ou temido? Eu queria almoçar. Eu prefiro ser temido, por isso que eu sou feio já. Aproveitando, se alguém quiser pedidos no Xing também, que eu vou pra região. Boa, que já também tem outra opção. É uma boa pauta essa. Pergunta pro Xing. Amado ou temido, como você quer impor o seu respeito? Tá certo, tá bom. É pauta. Vai render, Miguel. É do Dib? Acho que vai dar bom. Qual é o Dib? É, a pessoa... O Dib, não tinha o diretor. O amor dá muito trabalho. Mas dá respeito também. Não, não, o amor, o amor, o amor é aquilo que eles falam sempre, né? É que você precisa sempre regar a florzinha. Um pouquinho. Só que todo dia você tem que ir lá, é uma coisa que dá muito trabalho. Mas ela dá flor. O ódio, você odeia o resto da vida. Exato. O ódio é um sentimento muito mais firme do que o amor. É, o amor acaba, o ódio continua. Não, não, o amor... É demorado. Você sabe, pô. O amor você precisa sempre cultivar. É diário, é. E o ódio é um negócio que... Bateu, já tá. Explosão. Tá, então é uma coisa difícil de decidir, né, professor? Exatamente. Tem que concordar. É isso aí. São partes diferentes. Mas eu gostei da pauta. Não, acho que amado... Amado Batista. É. Vamos agora... Hum. Já? Já. Assim? Ó. Dessa forma. Você tá preguiçoso. Não, não é preguiçoso. Tava entre amado e ser temido. Eu acho que é admirado, tá? Mas tudo bem, depois... Não, não, admirado é outra coisa. Não, ninguém quer ser temido, cara. Ninguém... Você não quer que a pessoa tenha medo de você? Não, por exemplo, quando você é chefe de uma empresa, é bom as pessoas terem um pouco de medo. É bom. As pessoas trabalham por adminação. Quando trabalham... Não, lógico. Você trabalham por salário. É isso aí. É isso aí. Inclusive, você precisa aumentar aqui. Fala mais, gordão. Você prefere ser salário? Não, eu tô falando por mim. Eu já cansei de falar por vocês. Boa. Eu também tô com o gordão. Prefiro ser bem pago do que amado. É, prefiro aumentar. Bom, o que vocês preferem é saber quais serão os convidados desta... Amado ou... Terça-feira. Hoje é terça-feira. Hoje a gente vai ter o nosso querido cientista comportamental, nosso brother, sabe tudo e um pouco mais. É parceirão, segundo o texto. Ricardo Ventura. Opa. Boa. Ventura da audiência é muito bom. Dá muita audiência, Ventura. Dá muita audiência. E ele tem assuntos polêmicos, hein? Você lembra de uma moça samidana que se fingiu ter um câncer para conseguir uma vaquinha? Ah, sim. Clux? Sim. Pela ordem. Ela viajou pra fora. Pela. E Silvio Santos. Silvio Santos, ele vai também analisar. Ela tá no Close também. Close na sobrancelha. Roberta Close. E vai falar sobre o Silvio Santos. Jean Close e Vandani. Pessoal, deixa eu te falar da minha sobrancelha, que tem virado um problema pessoal pra mim, tá, Emílio? Eu nunca liguei. Esse cara ficou enchendo o saco. Mas eu tenho sobrancelha. Pera aí, Valdemorti. Aqui, ó. Aquela é loira. Ó. Essa é uma caveira. Temos esqueleto. Só falta a cor pra mim, né? O que mais, José? Deixa mais jambo. Ó, teremos aqui um humorista polêmico, sensacional. Polêmico. Saudades dele. Léo Lins. O cancelado. Presença ilustre. Léo Lins é bom, hein? Presença ilustre. Daqui a pouco vem o urso. Léo Lins estava debatendo os cortes da internet. Existe uma demanda da publicidade para os lacradores. Certo. E essa é a visão dele. Sim. Então ele acha que ele ganhou menos dinheiro por manter a opinião dele. Claro. Não é isso? Corretíssimo. Exatamente. Você tem que jogar o jogo. Eu acho que não. Você acha que não? Eu tenho certeza que ele... Não, eu acho que não. Diz ele... Mas ele lota os shows dele. Exatamente. Exatamente. Mas é outra coisa. Ele está falando na publicidade. Isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa. Então, mas é o que eu falei. Ele diz que existe uma demanda na publicidade para os lacradores. Perfeito. Isso aí é coisa que... Se você jogar o jogo, a turma te patrocina. Está acabando, mas está mudando. Está acabando, mas é porque o que está acabando é a turma voltando a ser politicamente incorreta e a publicidade continuará na mão dos mesmos. Que fala assim, como ele é subversivo. Desconstruído. Volte 10 casas. E ele vai falar também do processo aí que ele vai pagar 100 pau por causa de uma piadoc. Não tem recurso. Não, tem ainda, mas... Mas vai sair do bolso. Vamos ver o negócio aí. Sem pila. Muito bem. Eu só peço para que a gente possa agilizar aqui, para que possamos ter dois convidados, porque ontem a convidada reclamou muito, vocês ficam dessa conversinha, num bate-papo gostoso. Aí chega no final, tem 10 minutos para o convidado e as pessoas reclamam. Eu achei ela extremamente elegante. Então eu peço para que vocês mantenham o dinamismo. Então vamos lá. De olho no relógio. Pode ser ou não? De olho no relógio. Vamos fazer um de olhinho no relógio? De olho no relógio. Dá para ser? Vamos. Essa equipe maravilhosa? Então, muito obrigado. Vamos lá. Solte a vinheta, por favor. Vamos lá, então. Dinamismo aqui. É isso que a gente precisa falar. Os donos da bolada. A distribuição das emendas secretas, Samidana, no Congresso, passa por assessorias ligadas a quem? Ao presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira e o senador Davi Alcolumbre. Você sabe que as emendas... Essa é uma grande pauta que a gente pode discutir aqui, né, Emílio? As assessorias dos dois parlamentares controlam as emendas de comissão e a gente sabe que o quê? Agora é o dinheiro que vale... Antes era o orçamento secreto, era o maior absurdo, o maior escândalo de possível corrupção. Agora faz parte do jogo. Mas... 10 bilhões, 15 bilhões... Tem que ter transparência e você está dando um poder desproporcional, porque até mostraram que não é bem meritocrático as vias que recebem mais alguns estados, principalmente algumas cidades, acabam recebendo mais do que deveriam. São os acordos, né, que eles fazem lá em Brasília e eles sabem que colocam na gaveta, quando interessa libera o dinheiro, é assim que funciona aqui no Brasil. Inclusive até no governo, as cidades, né, o governo teve preferência para algumas prefeituras... E coincidentemente eram de um determinado partido. Então é sempre o amigo do rei... Ué, você vai dar o dinheiro para o seu amigo ou para o seu inimigo? Eu vou dar o... Eu vou ter que distribuir de uma forma... Mas tinha que ser... Pra quem que você vai dar? Eu vou dar... Pra quem precisa mais? Se você é o gestor, se você tem uma empresa, você é gestor, o que você faz? Tudo para o amigo. Você dá para o seu amigo, mesmo que ele não te dê resultado, e a empresa pode que eu dou é você. Obrigado, eu te agradeço. Mas aí não vai dar resultado, porque não é assim que funciona. Como não? Você tem que dar para quem... Existe uma parte meritocrática, de fato... Mas na política não tem isso. Mas na política é interesse. Política não existe. Toma uma da cá, amigo. É lógico. Você dá para os amiguinhos e para os inimigos, zero. Política é política. Por isso que o Brasil vai para trás. Você sabe muito bem disso. Então você fica ajudando seus amiguinhos, e por isso que a gente está nessa situação. Por falar no Senado, e agora eu vou... Falou agora ou... É uma hora que você precisa se posicionar. O revolucionário Daniel Zucco. O Brasil espera a sua opinião. Vou dar uma sobrancelha para você. A gente quer o Emílio com posição aqui. O Congresso. E o Congresso... Agora eu vou falar no Senadão. Você sabe o que eu acho? Eu acho esse Congresso de última categoria. Se você pegar, por exemplo, com tudo o que está acontecendo no Brasil. Certo. Por exemplo, o Congresso americano, quando ele chama, qualquer coisa que aconteça, o Congresso chama lá, chama o presidente, qualquer coisa, dá uma descascada no caso. Zuckerberg. Não, uma descascada. O Congresso. Vocês já viram o Congresso americano? Já. Quando chama. Zuckerberg. A Zuckerberg foi lá prestar conta. Aí o Congresso vai me chamar. Isso. Aqui esse Congresso. Quem me chamou. É um Congresso manso, né? Quem me chamou. Pedro Manso. É um Congresso Pedro Manso. Mas tudo mancinho. Ah, o Congresso mula, querido. Tudo bem. Seja bem-vindo ao Congresso. Passou bem à noite. Sente aqui. Como é que é? Vamos tomar um cafezinho? Sente aqui conosco. Sabe por quê? O nosso Congresso. Mas sabe por quê? Porque no Brasil todo mundo tem o rabo preso. Essa que é a verdade. Bom, não sei o que é. Eu sei que é manso. Eu sei que é ruim. É ruim. E a gente paga conta. É isso aí. O que mais, Zuzi? Vamos falar. Gostou agora que eu falei? Então. Participou bem. Brasil mais. Parabéns, Emílio. Se eu fosse, eu ia também dar para os meus amigos. Você ia falir a empresa. Ah, ele. Não tem problema. Tá bom. A turma. Falando do Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje um projeto de lei que vai reglamentar, sabe o quê, Sami? A comercialização de cigarros eletrônicos, o vape do DD. Esse é um projeto de lei que prevê a liberação dos dispositivos, também conhecidos como vapes. E o projeto que teve a votação adiada, outras vezes, propõe regras similares da comodização de cigarros também normal. Aquela história. Precisa avisar que faz mal, né? Exatamente. Que nem você tem outras substâncias que viciam e fazem mal, como é o caso de bebidas alcoólicas. Isso é um veneno, hein? Faz mal demais. Tem um documentário. Vocês viram o documentário sobre o vape? Na verdade, esse documentário é do Juul, né? Que foi um dos primeiros cigarros eletrônicos. Sim. Foi lá do... Tem uma parte mais da... Do Vale do Cilí. Chama Big Vape é o nome do documentário. É, muito bom. Mas assim, é melhor ter alguma regulamentação e cobrar impostos. E, obviamente, ter todas as regras pra não vender pra menores. Igual se faz com bebidas alcoólicas, cigarro. E também o caso de apostas. Inclusive, tem notícia de apostas que eu vou no bloco hoje. É a indústria do tabaco também, né? Que a gente sabe que movimenta muito e por aí vai. Mas eu... Segundo o Maluf... Tá barbado. Doutor Maluf, né? Que... Médico de câncer. Ele fala que o pulmão... Doutor Maluf. Faz um buraco. O pulmão do jovem está praticamente... Já tá zoado. Um velho de 80 anos está muito zoado. E a turma fuma muito. E faz mal. Faz mal e ponto. A rota. Vicia pra cacete. É. Bom... Vamos agora, Morgado. Diga. Pra geopolítica. Vamos. Vamos agora mudar. Aprendeu, hein? Aprendi. Muito obrigado aí pelas suas orientações. Agora a gente vai falar sobre Israel, que você me trouxe esse tema e vamos debater o que tá acontecendo. Tá certo. Nessa segunda-feira, à tarde, Israel atingiu um depósito de armas no leste do Líbano. Você viu? Olha as imagens que nós temos aqui. Mas tem uma imagem? Tem uma outra. Tem uma melhor. É esta. Não, não é essa que eu vi. É. Não é São Vardo. Mas é aquela história onde ficam as armas, né? De novo, a gente tá com o clima tenso. A gente fala do Líbano e quem representa lá no Líbano o grupo terrorista é o Hezbollah. Era o depósito de... Caramba. De míssil, de arma, né? Isso, isso. É. Mas não é essa aí. Não é isso. Essa parece um prédio. É uma noite, não é? É uma noite. É uma noite. É uma noite que explode. É. Separaram bem. Eu só trouxe essa... Bom... Separaram bem as imagensas. É uma coisa... Pra separar a imagem, fale com essa pessoa. Quem mandou essa imagem? Quem me mandou? Eu mandei. Eu mandei. Bom, mas não importa. É só defender a turma que receberam isso cinco minutos atrás. A questão é... De novo, aí sai a notícia, como o Alba trouxe aqui, das narrativas. Falam... Morreram crianças. Isso. Aí começa a sair. É isso. O negro coloca a arma lá. Sim. Coloca de escudo humano. A própria população. Aí vira uma situação bem complexa. Mas aí... É, mas o acordo de cessar fogo não rolou, hein? O Hamas não aceitou. Não aceitou. Acabou de sair essa informação. Porque o acordo era pra devolver o... Ainda tem reféns. E assim, eles querem cessar fogo, mas continuam com pessoas sequenciadas. Israel falou, olha... Ah, esse aí, ó. Não vai ter cessar fogo enquanto estiver. Esse foi o... Que foi a lua, né? Foi ontem isso aí. Foi nessa... A lua azul. Nessa noite. Blum, blum, blum. Esse foi o... O ataque, né? Deve ter sido o drone que atacou esse depósito de munição, de armas do Hezbollah no Líbano. Exato. Eles têm isso no Líbano. Exatamente. E esse foi o... Olha que impressionante. Caramba. É. Vamos ver o que que... Bom, mas de novo, né? Isso não aconteceu na primeira vez que Israel ataca, né? Um lugar onde tem as armas. O tempo inteiro acontece também em Gaza. Mas trazendo essa notícia, nos Estados Unidos, só pra gente fazer um link aqui, teve a Convenção dos Democratas, que eu te falei. E aí, lá em Chicago, reuniu a nata do partido, Albetá, pra oficializar a Kamala Harris como candidata. Não sei se você acompanhou. Teve o Biden, aquela pataquada que a gente já conhece. Encontro, né? Porém, teve uma surpresa nada agradável. Milhares de manifestantes, do lado de fora, eram militantes pró-Palestina. Sim. Pró-Palestina. O que que significa isso? Eles estão atrapalhando o andamento que tá na Convenção, né? Dos Democratas. Que aí vira uma treta pros Estados Unidos. Por que isso? Os Democratas têm que colocar um discurso mais firme em relação à Guerra de Israel. Perfeito. A turma, né? Progressista não quer que aconteça a guerra e é pró-Palestina. Sim. Mas vocês acham que os Estados Unidos vão apoiar quem nessa guerra? Não vai ser o Irã, de fato. Então a gente tem uma bela treta pra Kamala, os Democratas, resolverem de que lado que estão do tabuleiro e dessa guerra. Aí é sempre aquele show, os americanos fazem isso de uma forma aí... Incrível, né? Incrível. O Biden já falou outra besteira aí. O Biden falou que eles vão trabalhar pela imigração ilegal. 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 Ele já mandou uma barbaridade. Ilegal. É. Ele já mandou uma barbaridade.